O uniforme é meio que parecido Está confundindo ele Sim, eu acho que vai vir O que é? O que é? O que é? O que é? Tive um casamento E aí ele queria faz tempo Ele ficou uns 5 meses Não sei se você conhece O ar-tenco está sem volante Aí ele Ele ficou meio assim Até com nós Os caras chegam e... Mas correu igual Sozinha Tem que deixar sair jogando Ele tem uma tranquilidade que eu nunca vi Eu acho que ele ficou inseguro de não conhecer Sabe? Falei para ele contar Esqueceu É sintético, né? É sintético Aí é diferente Até a bola é louca Ele não era para chover ou não? Não era Sobre isso eu posso falar o dia inteiro É? Que bom Citar o pai do Filipe aqui Ele já tinha tido os contos Chamados quantas coisas vão Ele vai bem O pai e a mãe Não pode pegar muito coisa Tá bom? Esses lances ele vai muito bem Ali é dele Já era Kilo 2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2 3 4 5 Eu vejo o Irlani 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 O Irlani Eu vejo o Irlani Eu vejo o Irlani